Carro V10 agora aqui na rua Santa Catarina, eu tô no bairro Floresta, na verdade estou na Dalcar Veículos, a loja do Marcelo, que está quase 20 anos no mercado, oferecendo semi-novo de qualidade, com preços e condições imbatíveis. É uma das lojas que mais vende veículos semi-novos aqui em Joinville, vale a pena você vir para cá, quer trocar de carro? Aqui Gustavo tem as melhores ofertas e você preparou um pacote com 4 veículos para este domingo que está imperdível, bom dia! Bom dia Fábio, bom dia a todos de casa, é isso mesmo, a gente preparou 4 ofertas para vocês aí ó, para fechar negócio hoje, tá pensando em trocar de carro? Me chama no WhatsApp aí, vamos fazer um orçamento sem compromisso e confere nosso estoque aí. Muito bem, olha só a primeira super oferta da Dalcar Veículos, eu tenho para você, aqui na loja do Marcelo, este Peugeot 358 é um grife, motor tem HP, ele é turbo, caminhão de 6 marchas, 2015 é um ano, vai com bancos em couro, teto solar de R$ 59,900 por R$ 56,900, R$ 56,900 é 3,000 abaixo do preço normal de mercado. Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, mais uma super oferta, Renault Duster Dynamic, esta é motor 1.6 2014 de R$ 43,900 que era o preço dela normal, o Marcelo se reuniu com a equipe de vendas e resolveu baixar o preço, baixou para R$ 39,900, mas agora, neste domingo, hoje, para o programa Carro Bem 10, ela está por R$ 36,900, baixou ainda mais o preço, é R$ 7,000 de desconto real neste veículo para quem mandar mensagem agora. Neste momento, para o WhatsApp que está na sua tela, ô Gustavo. É isso mesmo, Fábio, é isso mesmo, estou esperando aí, manda mensagem, R$ 7,000 de desconto, tá? A nossa Duster é a mais barata anunciada, pode procurar, vem para a Dalcar, me chama no WhatsApp ali e vamos negociar lá hoje aí, estou esperando vocês aí. Olha gente, não perde tempo não, vale a pena, manda mensagem agora, porque o desconto é real, é promoção para hoje, para este domingo, R$ 7,000 de desconto, preço normal dela é R$ 43,900, baixou para R$ 39,900, mas agora, neste momento, ela vai para você por R$ 36,900. R$ 7,900 é R$ 7,000 de desconto real neste veículo. Agora, olha só esta outra super oferta da Dalcar Veículos, Honda Civic LXS, este é banco sem coro, o câmbio automático ano dele é R$ 2007, é completão, bem calçado de pneus, de R$ 35,900 por R$ 32,900, é R$ 3,000 de desconto, R$ 3,000 de desconto, manda mensagem agora para o WhatsApp, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, aqui na Dalcar Veículos, este Peugeot 2008, ele é um Crossway, completão, zero quilômetro, R$ 2,019, preço dele na concessionária, R$ 92,900, aqui na Dalcar Veículos, leva hoje para casa, por R$ 86,900, é R$ 6,000 de desconto. Desconto real neste veículo que é zero quilômetro, Gustavo. É isso mesmo, Fábio, o carro é zero quilômetro, está mais barato que na concessionária, garantia de fábrica, vem para a Dalcar. Além destas ofertas, a gente está com o estoque super lotado, bastante opções bacanas para vocês, taxa especial de feirão está para hoje, me chama no WhatsApp, eu vou atender vocês, vamos fazer orçamento sem compromisso e vem para a Dalcar. Vamos fechar o negócio hoje. Quer trocar de carro e quer as melhores ofertas? Então, vem para cá!